Tudo entre eu e ela, disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E disse que entender, caralho, uma boa Como se meu coração fosse feito de ar, sou pedido pra esquecer Espejos e abraços, e pra machucar, ainda brindou comigo E se em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo, tudo dela eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que vou é o dentro dela Baby, baby Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela, disse que encontrou outra pessoa Como se meu coração fosse feito de ar, sou pedido pra esquecer Espejos e abraços, e pra machucar, ainda brindou comigo E se em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo, tudo dela eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim